Olha, não é por acaso que o Belândia tem time em Liga Nacional, jogador em seleção brasileira, apoio da classe empresarial nas principais e tradicionais competições da cidade. O futsal daqui é ou não é de alto nível? Altíssima qualidade. Pois é, e vem aí uma geração que só vendo. Ontem os meninos mostraram a cara no jogo que encerrou as oitavas de final da Copa Futel. Não passaram, tá bom? Mas deram um trabalho pro time de jogador escolado em quadra. É meu amigo, olha aí. Tipo do jogo chamado experiência contra juventude. Mas os meninos do Adriano, do Belândia Futsal, mostraram que isso não tem nada a ver. Encararam, marcaram e tocaram pra cima do Hospital Santa Marta Madeireira Bálsamo. E na abertura do Pelé pro Gabriel, o chute colocado. Como quem aprendeu a bater na bola. 1 a 0, Belândia Futsal. E quase aumentou na roubada de bola do Pelé. Carregou, deixou até o goleiro Rogério pra trás. O recurso foi aterrar o garoto. Nos mais rodados do Futsal de Belândia tem um Daniel. E é assim que ele faz. Toma na boa e manda no canto pra empatar. O Leozinho fez mais ou menos a mesma coisa. Dividiu, ganhou e disparou. E virou, 2 a 1, o Hospital Santa Marta. A meninada não desesperou. Pelo contrário, esperou. Na hora certa, Guilherme viu o Gabriel sobrando. É nele. Ele e o Paredão Rogério. Cabeça fria, pôs no canto e empatou de novo. 2 a 2. Ficou assim, travadão, até o finalzinho. Até a defesa do Luiz Felipe. Bateu, voltou. Léo refez o jogo. E põe isso pra Titônia. Esse sabe tudo. Pegou na veia e definiu. Hospital Santa Marta, Madeireira Balsamo 3. O Belândia Futsal 2. Passou para a próxima fase, mas passou apertado o timaço. Então é realmente, o time deles é muito bom. São garotos jovens, bem treinados. O Adriano vem fazendo um bom trabalho com eles aí. E a gente jogou também na quadra onde eles treinam, né? Que complica um pouquinho mais pra gente. O Belândia Futsal não passou pra frente na Futel, mas passou em mais um teste para quem tem o objetivo definido no Futsal. Campeonato Mineiro agora. Tá caminhando. Vamos tentar o título. O que a gente precisa, Garlinho, hoje é dos clubes da cidade. O clube que disputa a liga da cidade. Os clubes que estão em Minas Gerais. Olhem pra esses garotos. Porque muitos desses são promessas. Vão parar longe. Meninos que treinam aí todos os dias, duas horas por dia. Meninos que estão empenhados aí no futuro.